Meu nome é Maria das Graças de Mendonça, sou da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Estou aqui para dar um testemunho que a minha irmã, Lucianei, ia ser submetida a uma cirurgia de coração, cirurgia de alto risco, onde a equipe médica achava que ela não sairia viva dessa cirurgia. Durante o terço da misericórdia, todos os dias eu ajoelhava e pedia a Jesus misericordioso que ela saísse dessa cirurgia. Ela ficou durante 20 dias no CTI em Belo Horizonte, aguardando para ela fazer a cirurgia. Hoje, graças a Deus, ela fez a cirurgia e está muito bem, voltou a trabalhar. Evangelizar é preciso!